Eu crescia a bunda muito rápido e a minha perna não crescia, então todo mundo tipo Ai, a sua bunda é falsa, a bunda dela é falsa e eu ficava com muita raiva E não é falsa não? Muitas pessoas, mulheres principalmente, acham muito difícil ter uma bunda durinha igual a sua, assim como eu acho, né? Que dica que você dá aqui pra mim que sou feia, que tem uma bunda mole, o que eu devo fazer? Você quer que ele faça tanto que ele possa fazer qualquer coisa? Tem bem? Tem, sabe? Não, então, tipo, muita gente treina tipo, igual louco, tipo, eu faço muito pesado, sabe? Só porque, pra mim, 70 ou 80% do que você é louco é a sua dieta O caminho tá merda, que merda, hein? Então independente se você fica aqui 3 horas, quadro, whatever que você fizer Se você não comer bem fora, se você acha que aqui é difícil, bem mais difícil a dieta Eu não sabia Você acha que tem salvação pra nossa amiga? Com certeza, óbvio E ela não, tipo assim, a bunda dela, deixa eu ver aqui, pera aí Assim pra cá? Então, tipo assim, a bunda dela, tipo assim, ela já é grande, tipo, ela é really seca Mas, tipo assim, eu consigo ver aonde, ó, isso aqui é gordura É, muita É, e mesmo? Tipo assim, tem a diferença de água e gordura A água é o que te deixa boa, se você fica tudo inchada, né? Gordura é aquele negócio que você pega, assim, sabe? E a água é muito fácil de sair, só com dieta, automaticamente você perde muita água já E a gordura? E a gordura? A gordura que você tem que morrer na esteira, dieta Mas sai também, a água é mais fácil, então se tá... Ótimo Tem salvação Tem salvação Tá? Obrigada, meu Deus Aí, viu? Oiteta Falta só os índicaos mais difíceis Mas... Eu chego lá pra mais uma etapa, velho Então, toda mulher que tem muita gordura tem como ter resultado Não sei Óbvio que tem Se tem muita gordura, ou se não tem bunda nenhuma Os dois tem resultado 100% Agora fala que é o negócio é o seguinte, eu vou lá, toda mulher quer treinar o quê? Bunda Tipo, quanto tempo gasta pra uma pessoa que tá iniciando agora pra ter uma bunda top? Nós estamos em outubro, carnaval e fevereiro, a pessoa quer ter uma bunda da Graciane, tá lá? E tudo depende se você tem bunda ou não Porque automaticamente, eu... Antes de eu começar a treinar, eu tinha uma bunda grande Eu cresço minha bunda rápido, mas eu não cresço a minha hamstring, que é a parte posterior, né? Eu cresci a bunda muito rápido e a minha perna não crescia, então todo mundo tipo Ai, essa bunda é falsa, a bunda dela é falsa E eu ficava com muita raiva E não é falsa, não? Não É louco, cachoeira Eu ficava com raiva, porque tipo, eu me matava na academia, fazia cardio, tipo assim Fazia todas essas coisas, a área todo mundo, ai, essa bunda é falsa Então eu comecei a melhorar na dieta Eu comecei a treinar muito a parte de trás Faz uns 4, 5 meses que eu tô treinando Eu tô fortificando bastante a minha parte de trás Mas não é o tempo, porque não é tipo, ah, em 3, 4 meses você vai fazer, entendeu? Se você for perfeita, a sua dieta é 80%, então a dieta vai ser 80% e o 20% é treinado Não, 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 não Não, não, não Mas eu não quero saber, já tá chegando o carnaval, eu vou treinar a perna todo dia e... Não, então, agora eu tô treinando 3 vezes por semana Você tá falando sério? Normalmente inferior Mas tipo assim, pra uma pessoa normal É, uma pessoa só pro carnaval Bunda ou do carnaval que eu quero? Ok, se você quer crescer bunda pro carnaval, sua dieta é de 80% Se você quer crescer bunda, eu treino 3 vezes por semana E se você treinar todo dia é o melhor não? Não Pra você treinar todos os dias é meio complicado que você vai tá ainda sore Você precisa de um tempo pro seu músculo descansar E pra você treinar todos os dias você vai ter que comer bastante Porque você vai tá queimando a loja Então você tem que realmente entender o que você tá fazendo Porque se você não entender Por isso que é bom ter um profissional Ainda mais se você ficar querendo competir Agora se você tá querendo ter uma bundinha aí Carnaval, só toma vergonha na cara, faz uma dieta e treina que você vê a diferença E todo mundo fala que tipo treina é muito difícil Você acha que treina é difícil, a dieta é É a pior pra mim é a dieta É a pior pra mim é a dieta Então, você que tá com desculpa aí Que fala que é baixinha Ou que é magrinha Ou que é gordinha Entendeu? A salvação é pra todos? Bunda mole ou aquelas mulheres que são muito magra que não tem bunda Se você não tem bunda, você tem como crescer E se você tem muita bunda Tem pessoas que é mais gordinha e fala Ah, é mais difícil consertar minha bunda Porque eu tenho que perder gordura E ganhar massa muscular Pra magrinha é mais fácil Porque ela só tem que ganhar massa muscular Não, eu acho que pra você ganhar é mais difícil Porque você perdeu Ok, mas e no caso dela que ela não tem Não tem massa na bunda e só tem gordura Então, pra você Eu aconselharia pra você Como eu te falei, fazer mais repetições Treinar não tão pesado Mais rap Tipo assim, eu não te aconselho nem a contar Eu te aconselho a concentrar E fazer e a hora que você tá sentindo Que tá queimando muito, você faz mais sim Só pra ter certeza que você fez Até a falha Eu te aconselharia a fazer isso E a dieta Eu recomendo, tipo assim, você estudar Tipo, se você odeia treinar perna Porque você é fraco na perna Então é onde você tem que treinar mais Os lugares que você odeia treinar é onde você tem que treinar mais Porque são os lugares que você atrasse Então automaticamente, se você só treinar o que você gosta Você nunca vai ficar top Entendeu? E das coisas que você não gosta Quando você começa a ficar forte Você vai amar A gente começa a apaixonar Você só vai querer fazer isso Esse foi o vídeo de hoje Você que tá com desculpa Venha pra academia E faça o que você também dá conta Ela deu, eu dei Eu acho que eu dei, né? Eu deu Então, toma vergonha e vem E você também vai conseguir Muito obrigada, Bruna O Instagram dela Obrigada Obrigada Ela foi muito nice com a gente Vai lá no Instagram dela O Instagram dela é Bruna Costa Brasil Com Z A gente vai colocar aqui embaixo pra vocês E ela dá várias dicas lá no Instagram dela Não esquece de ir lá Mas é isso, gente Se você gostou do vídeo, deixa um like Se você não gostou, deixa um like também Subscreve se você não gostou também Pela BCB Vai ver se eu tô na academia Yeah Yes